O site Jornal da Cidade Online destaca Finalmente, pesquisa, mostra o que se vê nas ruas Bolsonaro liderando em todas as regiões do país Confira essa história A nova pesquisa do Instituto Bras Marketing Evidencia dois aspectos relevantes Bolsonaro seria eleito presidente em um segundo turno E a terceira via não vai decolar Bolsonaro lidera a pesquisa nacional Na disputa pelo Planalto com 34,8% E aponta que mais de 30% dos brasileiros Continuam indecisos a menos de um ano das eleições A pesquisa foi divulgada no último dia 6 E aponta que o presidente Jair Bolsonaro é o favorito para vencer em 2022 Ele lidera as intenções de votos para o primeiro turno com 34,8% Seguido pelo ex-presidente Lula com 19% Brancos e nulos 12,5% E aqueles que não sabem ou são indecisos 17,7% Representando 30,2% do eleitorado No segundo pelotão de pré-candidatos à presidência Para o ano que vem Sérgio Moro do Podemos Aparece com 7,8% Ciro Gomes do PDT Tem 5,2% João Dória do PSDB 2,4% Luiz Mandetta Duden 0,4% E Simone Tebbit É a Lanterna Com 0,3% No levantamento do segundo turno O presidente Bolsonaro teria 43,4% Contra 32,9% Do petista Lula Brancos e nulos são 16,8% E não sabem, indecisos 6,9% Agora sim, uma pesquisa realística Não sabe o que tem o tempo Atene ao próximo Descobunidade do PDG